Amado seja por toda parte o sagrado coração de Jesus eternamente 14 de novembro, 32ª semana do Tempo Comum Aqui estamos para a nossa reflexão diária do Evangelho Nesse tempo da catequese, tempo comum, não é? Mas o comum não é o tempo da mesmice, é o tempo do aprendizado De fato, a gente vai amadurecendo ao longo desse tempo Minha gente, hoje continuando a reflexão no Evangelho de São Lucas São Lucas hoje apresenta esse Evangelho Até para a gente abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos Os fariseus perguntam para o Senhor Jesus Afinal de contas, esse discurso do reino de Deus Quando é que nós vamos ver? Qual é o tempo, qual é a hora exata da chegada do reino de Deus? E Jesus responde para os fariseus dizendo Não existe um tempo real Não existe uma hora concreta O reino de Deus já está entre vocês É o próprio Jesus o reino da vida O reino de Deus E os fariseus não conseguem perceber isso Minha gente, quando nós fechamos os nossos olhos Quando nós travamos o nosso coração De fato, nós não conseguimos perceber Não vamos enxergar jamais Que Deus está já fazendo a diferença no nosso dia a dia É isso que os fariseus agora estão passando Os olhos fechados O coração duro Um discurso incisivo É incapaz de perceber a sutileza de Deus Ele é o reino de Deus É Jesus que agora está É Deus que se encarnou Vamos rogar a bênção de Deus Sobre todos nós Por intercessão Da mãe de Jesus Nossa Senhora Aquela que nós honramos com o título de Nossa Senhora Aparecida Pai, Filho, Espírito Santo Amém